Pessoal, acabei de pôr ele lá, deixa eu virar aqui, acabei de pôr ele lá, lá na frente e agora eu vou começar a alimentar ele, ligando esse reservatório aqui que está na torneirinha. Vou ligar aqui, vamos esperar ele encher e umedecer o algodão também. Qualquer coisa que precisa colocar mais álcool, eu coloco ali, mas por enquanto vamos deixar assim para nós ver até onde vai chegar. Assim que ele parar, eu volto a gravar, pessoal. Pessoal, agora que ele parou, ele bebeu bastante álcool, agora ele se estabilizou ali, coloquei aqui um termômetro para nós ver a temperatura. A temperatura da geladeira está em 16.4. Aqui, pessoal, está o pavio. Ele ainda com certeza não encharcou de álcool ainda, ele demora um pouquinho para puxar. E assim que eu conseguir colocar fogo ali, eu volto a mostrar para vocês. Pessoal, deixei um tempo ali, vou ter que puxar ele para cá, para mostrar melhor para vocês o pavio. Agora ele já encharcou, eu vou acender ele. Ó, é essa vela aí que a gente precisa. Viu? Agora, o que eu tenho que fazer, vou apagar ele para colocar ele na reta da chaminé. Para apagar é muito fácil. Agora eu vou levar ele, que eu já consigo mostrar para vocês aqui, para a reta da chaminé. Vamos conseguir fazer as duas coisas. É mais ou menos aí, pessoal. Vamos ver se ele vai... Já pegou fogo ali. Eu só preciso ver se ele está centralizado na chaminé. Mas parece que está, pessoal. Está centralizado. Aqui, pessoal, ele tem uma chaminé. E é esse sistema todo que ele vai começar a esquentar. Esquentar todo esse sistema aqui e agitar esse gás de amônia. Enquanto tem bastante álcool aqui no reservatório, pessoal, ele vai ficar em teste. Está em 16.5. Eu vou abastecer mais aquela garrafa ali. Pronto, pessoal. Garrafa abastecida. Vou abrir aqui. Olha para ele. Subindo alguma babuinha ainda. Vai também depurar ele. Olha lá, pessoal. O fogo já está... Todo vapor, olha. Só que aqui tem que esquentar tudo como se fosse uma geladeira convencional. Está bem gelado ainda. Aqui que esquenta bastante, ainda não esquentou. Então a temperatura lá não vai mudar em nada por enquanto.